Amor, sentimento, o que eu sinto por você, nova balada cá A solidão me faz lembrar você Tudo que construí foi por você Juro, já fiz de tudo pra tentar te esquecer Mas não consegui, por quê? Eu te amei, como ninguém mais te amou Eu te amei, como um beijama flor Entreguei em teus braços e nos teus abraços cochilei Pra ficar assim como está Que ainda podemos conversar Por favor, vem aqui, chega perto de mim Deixa eu te falar, vem me escutar Sou amor, eu sou como você É mais forte que tudo, é o meu viver É mais forte que tudo, é o meu coração Você faz tudo, eu quero viver com você Sabe por quê? Sabe por quê? A solidão me faz lembrar você Tudo que construí foi por você Juro, já fiz de tudo Pra tentar te esquecer Mas não consegui Por quê? Eu te amei, como ninguém mais te amou Eu te amei, como um beijama flor Entreguei em teus braços e nos teus abraços cochilei Pra ficar assim como está Que ainda podemos conversar Por favor, vem aqui, chega perto de mim Deixa eu te falar, vem me escutar Sou amor, eu sou como você É mais forte que tudo, é o meu viver É mais forte que tudo, é o meu som Eu te amo pra você É mas forte que tudo eu tenho Eu te amo pra você Eu te amo pra você Obrigado.